A Nini com a cara de puta Nossa senhora Furiosa A gente olhou com desprezo o tempo inteiro É legal que ela é tipo ele Quando alguém desrespeita ela Ele fica possesso de raiva E quando alguém desrespeita ele Ela fica possesso de raiva Meu Deus, é o casal perfeito esses dois E teve uma cena inclusive depois que ela tava furiosa Ele querendo acalmar ela Ela não se acalmava Aí pensa em coisas felizes pra se acalmar Pensa em mim Aí ela pensou mesmo Olha lá, senta no colo dele Pra ela se acalmar Eu tô falando, ela adora ele Ele adora ela Se casem Que droga Os dois adoram um ao outro Tá mais que descarado isso Tipo Que droga Eu tenho como não shippar esses dois O casal é muito bom Não se preocupe comigo Ele até levou lá Não se preocupe comigo Continua pensando no negócio todo aqui E aí se mexendo no colo dele Como se fosse nada e tal Ele até se acostuma depois inclusive Eu tô falando, 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 eu